De volta com o nosso programa Manaus, mais uma vez bom dia para você que está no interior do estado, bom dia dona Luzia, bom dia dona Maria, muito obrigado pela sua audiência, bom dia para você que está na grande Manaus, estamos aqui com mais um programa para você, com o nosso quadro Meta Boca Manaus, que basta você ligar para o 36563146, solicitar a visita do nosso repórter voluntário, ele vai lhe visitar, ou se preferir, você pode usar o nosso WhatsApp 994792058, você grava o problema aí na sua comunidade, no seu município e envia para a gente, você sabe que esse vídeo nós vamos encaminhar para autoridade competente, vamos veicular aqui e pedir solução, então a sua participação é muito importante, vamos meter a boca, vamos criticar, vamos cobrar, é obrigação da autoridade fazer por você, é a devolução do imposto que você paga, que você recolhe, ok? Então olha só, você é povo, é ou não é? Então eu dou voz ao povo, aqui tem jornalismo comunitário, aqui eu dou espaço para a resposta das autoridades, eu fico aguardando, se a autoridade não responde a culpa não é minha, aqui é um veículo, aqui a gente não resolve nada, aqui espera que a autoridade resolva, aqui eu somo, eu não divido, eu quero uma cidade melhor, eu quero passar a cidade a limpo e eu conto com você. Olha, e para eu falar em passar a cidade a limpo, eu vou mostrar agora para você que os moradores do conjunto Cidadão 9 não aguentam mais. Aliás, é a segunda vez que os moradores solicitam a visita da nossa equipe e a nossa equipe vai até lá, e nós mostramos aqui o problema e até agora nenhuma autoridade tomou providência. Senhor secretário de obras do município, preste atenção a essa matéria. Cidadão 9 é o conjunto que clama por socorro, é muito buraco, na tela. O dia de chuva não, as crianças não vão nem para o colégio porque fica liso. Até hoje a gente nunca obteve uma resposta. Cadê a nossa água? Manaus, dessa vez nossa equipe volta ao conjunto Lula, conhecido também como Cidadão 9. Com muita dificuldade, chegamos até aqui, até porque todas as ruas estão esburacadas. Mas quem pode falar melhor são os moradores que aqui vivem. Há quanto tempo vocês estão sofrendo com essa buraqueira na rua de vocês? Bom, a gente mora essa casa fazia sete anos aqui, a gente já fez várias reclamações, né? E os buracos continuam e o ônibus não desce. Quando a gente fala para o motorista, eles dizem que não descem por causa dos buracos, né? Porque já até o ônibus ia virando aqui embaixo. Então eles não descem. É falta, é queda de luz, né? Que dá muita queda de energia aqui. Falta de uma escola perto, né? Aqui. Mas o que mais nos atrapalha é ver as crianças, ver o pessoal de lá, da faculdade de noite, nesse escuridão. Nenhum ônibus não desce aqui. É muito difícil sobre isso, né? É verdade. Olha, a nossa equipe já esteve aqui há um bom tempo atrás. Estivemos na rua Esponja do Mar. E lá realmente era só buraco. Eu vou chamar a matéria antiga e volto já já para comentar. É isso aí, Manaus. Acabei de chegar aqui no Conjunto Cidadão 9, conhecido como Conjunto Lula, tá? Na Rua Esponja do Mar. Eu vou falar com os moradores para saber qual o grande problema daqui. Com muita dificuldade a gente conseguiu chegar e eu pergunto, qual o grande problema da Rua do Senhor? O problema que nós temos aqui é essa buraqueira que vocês estão vindo aqui, né? E o ônibus não está mais descendo aqui para pegar o pessoal aqui embaixo. Eles alegam que é devido aos buracos, né? E aí, com esse chuvueiro, as pessoas, os estudantes aqui, estão pegando chuva para pegar o ônibus lá em cima. Porque está muita dificuldade. Nós estamos com dificuldade aqui também. Nós temos outros problemas aqui. O meu carro está quebrado aí por causa desse buraqueira. O mecânico está aí ajeitando. E lá em cima também nós estamos com problema que tem os caminhões da Amazon Gás que estão entrando e quebrando a sarjeta. Todo dia que eles ficam, o horário de meio-dia, eles vêm e sobem a sarjeta. Lá está toda espocada a sarjeta. Nós estamos também com problema aqui de energia. A energia é o transformador. Só vive caindo a canela do transformador. E as pessoas ficam com coisa na geladeira e perdem o seu alimento. E nós estamos com esse problema. Nós estamos abandonados. Já vieram aqui a prefeitura, veio aqui, colocou só um cascalho no buraco, aí voltou, foi embora e não voltou mais. E aí está com esse chuvueiro aqui. Nós estamos com essa buraqueira toda aqui no conjunto. Então vocês estão repletos de problemas. Um dos problemas são os buracos, né? A prefeitura já teve aqui, colocaram um cascalho, mas asfalto que é bom, nada. Nada, nada. Eles só fizeram colocar um cascalho aqui, aí foram embora, a buraqueira continuou de novo, com os ônibus passando, aí continuou os buracos. Aí os ônibus não estão descendo aqui por causa dessa dificuldade. Quais linhas que não estão vindo aqui? É o 084 e o 603. É a linha que entra aqui no conjunto. O que é que eles alegam? Eu conversei com o motorista do 84 e ele me falou que era a ordem lá da Global, que eles não vinham por causa dos buracos. Aí eu falei para ele que eu ia procurar saber lá, que realmente era essa ordem que eles tinham, porque a principal tem buraco aqui, mas a principal não tem buraco, né? Está boa de vir, pelo menos que eles viessem na principal e voltassem de novo, retornassem. Bom, se todos os motoristas, todos os diretores fossem falar, olha, não vão naquela rua porque tem buraco, então ninguém ia sair da garagem. Todos os ônibus iriam ficar nas garagens, porque Manaus está cheio de buraco, né? Então, acho que não é bem por aí, tá? Tem como trafegar assim, com cautela, devagar, mas tem como entrar. O problema é que tem motorista barbeiro, né? Que entra na rua de qualquer jeito, sai passando no buraco de qualquer jeito, parece que está fazendo rali. É verdade, eu falei com o motorista e ele falou que ele não desceu mais, porque ele foi dar uma ré numa rua ali e ia bater num carro. Então, você tem que aprender a dirigir, meu amado. Olha, era eu mesmo, estava lourinho e agora estou morando, mas realmente, estivemos aqui, as ruas esburacadas, os moradores falando que o ônibus já não entrava mais, inclusive o ônibus quebrou até num buraco, né? Devido a tantos buracos aqui na rua. E de lá para cá, como continua aqui o conjunto? Bem, desde a última vez que vocês vieram aqui no conjunto, se eu não me engano foi em fevereiro e março, né? Já estamos em outubro e nada foi feito aqui no conjunto. Mas como vocês viram agora, passou um caminhão aqui, né? Vocês viram como é que estava o buraco aqui. E os ônibus não descem mesmo, eles só vão na entrada do conjunto e voltam de lá mesmo, retornam, porque não tem condições de vir por aqui, porque é por causa dos buracos. E cada vez piora que... Nós ligamos para o secretário de obra lá, secretário do... E eles falaram para nós que quando passasse a chuva eles viram por aqui, mas já estamos em outubro, vai chover de novo e não veio ninguém. E nós, ninguém sabe para quem... Para quem recorrer. Porque é um conjunto habitacional e tem aquele impasse da prefeitura falar que a administração ainda é de competência do governo e o governo fala que já passou pela prefeitura. Bom, aqui a gente não está querendo colocar culpa em nenhuma e nem outra administração. Aqui a gente quer solução. Estamos pedindo sim para que os órgãos competentes, responsáveis, possam entrar aqui no conjunto para ajeitar essas ruas. Porque realmente, você passar por uma rua dessa é praticamente impossível. É praticamente impossível. Além do quê? Da falta de segurança que isso traz. Porque com certeza uma viatura não consegue passar aí, caso venha a acontecer algum delito aqui na comunidade. E caso alguém venha a passar mal, também o socorro. Fica difícil de chegar com tantos buracos que aqui tem? É, fica difícil porque eles vêm só na principal, né? Aí de lá eles não passam por aqui por causa desses buracos. E tem mais. Aí na entrada do conjunto já foi muita gente assaltada. O pessoal passa de moto. E bota o revólver, meio assalto. A viatura não vem, né? É difícil de ver uma viatura por aqui. Ninguém consegue. É, realmente é difícil. A gente está vendo que tem muito buraco. E também tem muito mato pela rua. A gente pede para que a equipe de limpeza pública também possa entrar aqui. Mais um morador aqui e vai falar como é que é a realidade, o dia a dia do senhor no conjunto. Como você vê aqui, mais aos buracos, né? Aqui era uma linha de ônibus. O ônibus deixou de passar por causa do buraco. Ela vai só até ali em cima, faz o retorno e volta. Às vezes nem vem até aqui por causa dos buracos. E nós vemos que tem muitas pessoas idosas, crianças, pessoas que precisam, sim, que a linha de ônibus venha até aqui embaixo e percorra por todas as ruas do conjunto. Mas mesmo assim, com essa buraqueira, fica difícil. Fica difícil, fica difícil. Porque não é culpa do motorista. Porque se quebrar uma peça, ele que paga. O morador não vai ajudar ele a pagar uma peça. Como já quebrou ônibus aqui, inclusive, ônibus já até bateram em alguns carros aqui dentro do conjunto por consequência desses buracos. Eu dou razão para ele porque eu sou motorista e eu sei como é que é. Você quebrou a peça de um carro, você paga. Então, eu dou razão para o motorista. Com certeza. Mas a gente pede, sim, para que o poder público possa entrar aqui no conjunto Lula, conhecido também como Cidadão 9, para que possa ajeitar todas essas ruas que estão completamente esburacadas. Mas nós vamos ficando por aqui. Eu sou Miguelzinho, lembrando a você que tiver problema na sua comunidade, liga para a gente. Com certeza vamos lá com você. Olha, você que está acompanhando o nosso programa aí, você acabou de ver uma matéria do nosso repórter voluntário no conjunto Cidadão 9, você vê aí que não tem uma rua que não tenha buraco. É a segunda vez que nós mostramos aqui e pedimos solução. Pedimos solução para o secretário e sua equipe da Secretaria de Obras do município. Até agora ninguém foi por lá. Tem aquele jogo de empurra, sabe? Não, porque esse conjunto é competência do Estado. Então, a Prefeitura não pode entrar lá. Aí o Estado diz, não, nós já entregamos o conjunto, inclusive já tem o Habits. Então, é competência da Prefeitura. Ninguém sabe quem aí está falando a verdade. Agora, o problema maior é que a comunidade sofre. Idosos estão sofrendo com esses buracos aí nas ruas. Crianças estão sofrendo. Vai chegar a temporada de chuva e vai ficar inviável. Vai ficar difícil caminhar nessas ruas com tanto buraco. Aliás, o conjunto está ficando uma só cratera. Então, a gente chama a atenção aí do secretário de obras do município que visite o conjunto Cidadão 9 e resolva de uma vez por toda essa questão dos buracos nas ruas. Fica aí o nosso apelo.